A safra da tainha ainda não chegou ao fim, mas os números não foram aqueles que os pescadores da região estavam esperando. A repórter Carol Carvalho esteve no Balneário Rincão com o presidente da Colônia Z33, que explica como está esta situação neste ano. Por favor, Carol. Estamos aqui no Balneário Rincão para falar um pouquinho sobre a pesca. A safra da tainha encerra ainda no dia 31 de julho, mas este ano infelizmente não supriu as expectativas que os pescadores aqui da região tinham. Quem está conosco é o presidente da Colônia de Pesca Z33, o Abacate, o Rogério Cardoso. Abacate, você estava me contando que você tinha uma expectativa positiva, mas a tainha acabou não dando muito certo. Muito bom falar contigo, bom dia. Bom dia, bom dia, Carol. A tainha não deu o esperado que a gente esperava, a gente tem uma expectativa de umas 250 toneladas. Acabou dando aí 60 toneladas por aí, em média, de todas as embarcações do Farol de Santa Marta até o Passo de Torres. Foi muito pouco peixe, muito pouco pescado. E vocês têm noção, Abacate, de por que foi tão pouquinho assim? Foi o tempo? Foi a demora? O que pode ter interferido nisso? Não, isso foi o clima do tempo que não ajudou, né? A gente tinha muitas informações de peixe, né? A gente tinha uns amigos aí, uns amigos com pescas industriais, informando sempre a gente que teria muito peixe, muitas malhas de peixe. Acabou vindo o peixe, sim, mas o tempo, um vento trouxe e outro o vento levou. É complicado. O Abacate pessoal está aqui, está cercando, estão tirando rede aqui agora, mas esse já não é mais a tainha, é outro peixe? Como é que é? Não, isso aí já é a pesca da papaterra, a pescadinha. Então, acabou não dando a tainha, né? A gente mais cedo começou na papaterra e a pescadinha. E aí agora, essa época, vocês vêm para o mar mesmo assim? A vida do pescador a gente estava vendo, correria de manhã cedo, independente do peixe, vocês estão por aqui, né? Não, é. A gente, onde tem uma notícia de peixe é sempre na correria, né? Aí saem aqueles mais cedo para pegar os lugares melhores, para cercar, os lugares são poucos também, né? Tem muitas pegueiras no mar, mas tudo acaba dando certo. Mas a tainha é a mais importante para o pescador aqui da região? Não, a tainha é o carro-chefe do pescador, né? A tainha é toda a esperança do pescador. A papaterra, outros pescados, acaba sendo um quebra-galho, uma defesa da tainha quando não dá. Tá certo. Então, Abacate, a gente deseja uma boa pesca para vocês. Obrigada pela informação. A gente acompanhou um pouco esse ano, né? Agradecemos e desejamos um bom trabalho aí para todo mundo. Ok, Carol. Obrigado a todos vocês também e um bom dia a todos. Muito obrigada. Esse é o presidente, então, da colônia de pesca. Pessoal, infelizmente, não teve aquela safra que se esperava da tainha, apesar de ser até dia 31 de julho, já é considerada encerrada aqui no Balneário Rincão. Mas, claro, os pescadores seguem na lida trabalhando aqui na região. Voltamos ao estúdio. Uma pena que a gente não teve daquelas redadas, assim, de toneladas e toneladas de peixe, né? É muito bonito isso. Vamos lá.